É hora de Iber aqui no Feminíssimo. E quando a gente fala em Iber, a gente fala em super qualidade, em uma curadoria incrível. E se eu disser pra vocês que a Iber está com até 50% de desconto, é hora daquele investimento, sim. Porque qualquer peça aqui da Iber, a gente vê como um investimento, porque são peças super duráveis e que a gente vai usar muito. E eu fiz aqui algumas escolhas. Eu, quando tenho que comprar em promoção, gente, eu sempre olho lá na frente quais vão ser as tendências pra poder fazer compras mais assertivas. Então, peças que eu vou usar mais. E foi esse o critério que eu adotei aqui. Eu separei essa calça aqui em lese ou broderie, pra aquelas que são da minha geração, que é super chique, muito usável. Depois tu bota com blazer, linda de morrer. Ela tem um corte maravilhoso, ó, com o cos e as preguinhas na frente. E essa blusa num decote ombro a ombro. Então, uma roupa super usável, agora pro verão, e que depois a gente desmembra ela e usa direto. Uma outra peça que eu achei muito chique foi essa camisa aqui em pês-ponto, de manga até o cotovelo. Eu acho essa peça aqui super chique, pra usar amarrada, pra usar aberta, como eu tô usando, com alguma coisa por baixo. Ou então fechada, soltinha também. Ela fica linda. Bom, outro conjunto que eu separei foi esse aqui, que é um confi arrumadinho, um letom fininho, um cinza mescla, que a gente usa sempre. E eu acho bárbaro. Olhem como ele é lindo, gente. Isso aqui é minha cara. Isso aqui a gente usa direto e vai continuar se usando essas peças mais desestruturadas, mais oversize, mais confortáveis. Isso continua. Então, é peça pra apostar. Esse aqui eu separei porque eu tenho igual, se vocês lembrarem, bem nessa cor. E eu amo de paixão e eu acho que é um investimento e tanto. Então, ó, é uma calça com uma t-shirt. Ó, eu mandei encurtar um pouquinho a minha t-shirt, mas pra quem gosta bem na altura da cintura, pode mandar fazer uma bainha. Pra quem gosta assim, fica lindo igual. Outro conjunto que eu acho que é um super investimento é esse aqui, essa calça aqui que tem essas listras laterais, no neon, com a regata. Acho chiquerno isso aqui. Acho que super vale a pena. E agora nós vamos pros azuis. Adorei esse vestidinho aqui de malha, nesse azul, azul Klein, não é? Que vai se usar muito também. É uma cor que tá também entre as cores da paleta do inverno. E eu acho que ele é super usável. Depois, quando ficar mais fresquinho, se usa com uma bota. E ele fica super legal, um tricô por cima. E a gente tá pronta. Agora, olhem esse conjunto, se não é de se apaixonar. É uma t-shirt, um tecido mais nobre. Ó, com a calça. Essa cor, essa tonalidade de azul, tá incrível, não é? E esse conjunto, tu usa direto, depois, com uma jaqueta de couro, um blazer. Enfim, ele vai do tênis ao solto alto, com muito estilo. Esse verde aqui, que é esse vestidinho com essas mangas mais fofinhas. Eu gosto porque dá aquela estrutura no ombro. Eu acho ele lindo, ele tem um babado. Também é um vestido que tu pode fazer a mesma proposta do outro. No inverno, largou uma bota, largou um casacão, ele fica bárbaro. Aqui, ó, eu separei propostas, mas agora pra verão. Eu adorei esse de tule, adorei a estampa dele. Ele é abusadinho, tá? A gente não precisa dizer que o tule é super fresquinho. Que essa estampa, gente, e as cores. Maravilhoso, né? Daí, gente, separei esse verde em malha, que eu acho que é super usável também. Uma peça que a gente usa muito. Aqui, ó, essa peça aqui eu achei chiquérrime. Ela ganhou o meu coração pela cor, pela modelagem. Eu adoro vestidos soltos, assim. Eu acho que eles ficam super estilosos. E essa cor, então, tá hoje. Esse aqui eu já mostrei pra vocês na semana passada, mas eu vou mostrar de novo, porque eu adoro ele. Eu adoro a estampa dele, adoro esse degote. Tinha salsinha aqui, que esconde sutiã. Então, ele é bagulho. E aqui, ó, duas propostas que eu amei. Esse rosa, que é um pink, assim, bem vivo. Tá? E ele tem a mesma proposta de manguinha, com esse babadinho aqui, que fica super delicado. O colo fica muito bonito. E olhem esse aqui. Isso aqui tá um luxo, né? Isso aqui eu já imagino com uma bota cowboy marrom. Acho que vai ficar lindo no inverno. Essas aqui são apenas algumas das escolhas, das tantas que tem aqui na loja. Tudo com até 50% de desconto. E assim, ó, corram. Porque esse tipo de peça sai rapidinho. Semana que vem tem mais Iber pra vocês.